26 de Abril, 4 e meia da tarde, São Paulo está assim, com um tornado ali a aparecer, ao fundo. Isto está a começar, dentro de alguns minutos a coisa vai piorar aqui para estes lados. Viver nos trópicos é assim mesmo. Ali está escurinho, sim senhor, mas ali é onde está a apertar a coisa. E ali daquele lado também, aqui, exato. E agora, para aquele lado já acalmou, já melhorou, ali que estava mal já melhorou. Agora piorou para este lado aqui. Mais a minha fonte. Bom, passaram mais alguns minutos e até agora, ainda nada de surpreendente, ali aquela espécie de furacão ou tornado transformou-se numa carga de água que está a cair mesmo no centro da cidade de São Paulo, que é ali para aqueles lados. Bom, mas uma coisa é certa, deixou de se ver o horizonte. A sua altura fica com uma única cor, cinzento. Já não se consegue ver lá ao fundo, como se via há pouco. Está tudo carregadinho pelo cinzento, uma única cor. E uns minutos depois, esta coisa está transformada apenas aqui numa torneirazinha, afinal. É uma torneira. Começou a cair agora. O céu passou todo por uma cor uniforme cinzenta. Afinal, não há funis, nem cones, nem essas coisas. E está aqui só a água e está a cair com força. Olha, olha. Truca! Vem ali daquele lado. Anda maluca a chuva. Estas estão a assistir aqui da minha janela. Helicóptero ali a aterrar. Em cima daquele prédio. Deve ter vindo trazer aqui o Sr. Granfino. Ali está. Aterrou ali em cima. Do prédio. Agora gostava de ver se ele levantava. Aí está. Ele vai levantar outra vez do prédio onde está. Saiu. Sim senhor. E lá vai ele, a vidinha dele. E lá vai ele, a vidinha dele. Bye bye baby. Tchau. Tchau.